Comentários como, dá nisso namorar com o mais velho, dá nisso querer vida fácil, bem feito. Você já deve estar informado sobre o caso Edna, a jovem que foi mortalmente atropelada pelo seu namorado após uma excursão em tiramos movidos por ciúme. Esse senhor apresentou-se à polícia, foi detido, mas saiu sob calção de mais de um milhão de guanzas para responder em liberdade. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Mário da Costa e você já me conhece. Se você não me conhece, é só inscrever-se no canal, ativar todos os sinos que é para receber todas as notificações e assim vamos nos conhecer. Para você que já me conhece e sabe como é que funciona aqui os vídeos, é só deixar já o seu curtir nesse momento para que no final desse somente o seu comentário, a sua opinião sobre o assunto e depois compartilhar com quem você quiser. A Edna tinha 27 anos de idade, namorava com um senhor de 59 anos. Alegadamente, por motivos de ciúme, segundo familiares, vizinhos, amigos, entre outros, fez com que a senhora, depois de uma discussão, atropelasse a jovem Edna. Embora que alguns garantam que a jovem Edna é que se pôs em frente ao carro, mas isso não justifica o atropelamento. O que também não justifica a morte de alguém é ela namorar ou não, por amor ou por dinheiro. Esse é o ponto principal deste vídeo. São os comentários dos internautas, são os comentários das pessoas que acham que é bem feito porque a jovem namorava com algum mais velho. Tem esses comentários duplicados nas redes sociais. É bem feito? Dá nisso com a namora com o mais velho. A A queria vida fácil. A A gosta muito dos mais velhos. Tudo isso para você, na sua mente, justifica tirar a vida de alguém? Se ela gosta ou não de namorar com o mais velho, se ela gosta ou não de dinheiro fácil, justifica atropelar mortalmente alguém, assassinar alguém só porque essa pessoa quer uma vida fácil, só porque essa pessoa gosta de namorar com o mais velho. Na tua mente, esses são motivos de alguém tirar a vida de alguém? Até agora, eu não consigo entender como é que a nossa sociedade, a sociedade angolana, ainda culpabiliza as vítimas. É o mesmo que aconteceu no caso da vida de hoje. Ah, essas miúdas de 17 gostam muito de namorar com o mais velho. Ah, essa miúda sabe muito o fato de não implica aqui. O fato da miúda saber muito, o fato da miúda querer namorar com o mais velho, querer fazer, querer dinheiro fácil, querer algo fácil, não quer dizer que deve fazer com ela o que você quiser. Que você deve maltratar, que você deve brutalmente espancá-la, que você deve brutalmente assassinar. Não são motivos de você praticar um ato como esse. Culpabilizar a vítima faz com que outras vítimas se escondam. E muitos estão a dizer, ah, por que que quando sofria abusos, quando o senhor batia nela, por que que ela não denunciava, por que que ela não denunciava, por que o dinheiro entrava e blá 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 blá. Será por isso? Ou será que tinha outros motivos? Se mesmo, depois de senhor atropelar mortalmente a jovem, pagou um milhão em qualquer coisa, está livre para responder em liberdade, Será que a simples denúncia de que o meu namorado, o meu marido, me bate, me maltrata, daria em alguma coisa em Angola? Quantas e quantas vezes muitas mulheres iam à delegacia fazer queixas de violência doméstica e eles lhes mandavam voltar em casa. Quantas mulheres, já aconteceu isso. Quantos homens iam a fazer queixas, riam na cara desses homens. Se você não mudar a sua forma de perceber as coisas, nós vamos continuar nesse país infeliz, nesse país miserável e pobre, por causa disso. É necessário que você mude de mentalidade. É necessário que você comece a se colocar no lugar do outro. Comece a ter empatia. É um momento de dor. É um momento em que a família sofre pela perda do seu antigo. E você quer falar de dinheiro. Você quer falar, dá nisso, namorar com o mais velho. E esses comentários doem mais, chocam mais, quando vem de mulher. Sério. No caso da vida de Diogo, eram mais mulheres a criticarem, a baterem na jovem. Nesse caso, é um pouco de 50 a 50. Como é possível, você é uma mulher, defender ou criticar alguém que foi assassinada brutalmente? Justificar esse ato, só porque ela fazia isso por dinheiro? Só porque ela fazia isso porque queria uma vida fácil? Não é que seja que ela queria isso, talvez existisse amor. Nada justifica atos como estes. Não deem balas aos violadores. Não deem balas a pessoas agressoras. O que você está a fazer com esses comentários é inibir as pessoas que sofrem com isso. É fazer com que essas pessoas não voltem, não se abram para a sociedade. Não expõem os seus problemas. Não vão à justiça. Até porque a própria justiça riem-se disso. E sabe por que é quando alguém vai a uma delegacia, uma mulher que sofreu uma violência doméstica, que foi espancada mesmo, vamos dizer assim, que foi espancada pelo seu marido, pelo seu namorado. Vai a uma delegacia e ele diz, vai lá e se resolveu com o seu marido. Sabe por que é assim? Porque é você que amanhã estará lá. Se você hoje tem esse comportamento, é esse comportamento que você vai levar lá. Quando tiveres lá na delegacia, quando tiveres lá como um deputado, quando tiveres lá como um político. Porque para você, isso é normal acontecer. Porque a mulher se comporta assim, porque a mulher é assada e cozida. E depois você quer que o governo mude. Você quer que eu fale de coisas mais importantes. Eu recebo constantemente isso nos comentários. Escreve-me direitamente. Fale de coisas mais importantes. Esquece essas fofocas. Esquece que a fulana traiu. Esquece que o fulano fez isso. E quais para você as coisas mais importantes? Não tem água ainda. Ah, porque no bairro X não tem água, não tem luz. E por que no bairro X não tem água, não tem luz? Porque o governante, aquela verba que era para pôr água, luz no teu bairro, é a verba que ele roubou, que ele tirou para comprar casas, carros, para jardins. E quem são esses governantes? Não são e não serão só esses mais velhos. Um dia vai ser também você. Se você ouve, tem esse pensamento. Quando chegar lá, você vai achar isso normal. Ter cinco, dez, vinte amantes. Você vai achar isso normal. Queres uma gola melhor? Comece a mudar. Comece a culpabilizar quem é realmente culpado. A vítima nunca pode ser culpada. Só pelo fato de ela se interessar por homens mais velhos. Só pelo fato de ela se interessar por dinheiro. Só pelo fato de ela se interessar em ter uma vida fácil. Então, pode sofrer qualquer tipo de consequências. Espero ter me esclarecido sobre esse assunto. Espero que você tenha esclarecido sobre o que você fala, o que você faz, as opiniões que você dá, o momento que você precisa dar a sua opinião. Não acho pertinente, no momento, debater esse tipo de assunto, aproveitando-se desse caso. Porque você estaria a justificar um ato bárbaro desse senhor. Bom, até lá. Esperem outro vídeo. Até lá. Tchau, tchau.